Sejam todos bem-vindos, meninas e meninos, Climber Pedaço desejando a todos um abraço e meu povo trocou com vocês, como é que vocês estão? Beberam água hoje já, meus queridos? Bom, no último vídeo que foi gravado ao vivo, a gente chegou aqui em Eterna City e, bom, vocês estão vendo aí no time já, né, não tem nem segredo, eu coloquei a Sheila, que vai ser o nosso aquático, pelo menos por agora. Treinei ela um pouquinho, olha só que bonitinho, dócil, ela tem uma neutra e neutra, e o resto do pessoal tá tudo mais ou menos treinado, né, pelo menos o Wukong, o Sinks e o Wukong, o Sinks e Sheila são os únicos que não tão exatamente lutá-lo, né, o Bibarel, foda-se, mas a Lanphan, mano, a Lanphan, ela tá tão pagaça. Ai, ai, o que a gente tem que fazer nesse vídeo aqui, povo? A gente tem que pegar a Insígnia da Gardênia, que tá aqui, a gente vai pegar, eu vou pegar o Explorer Kit, se eu não me engano fica aqui, a da bicicleta não dá pra pegar agora, né, deixa eu ver se eu já, se eu consigo vir aqui no velhinho já e falar isso. Uhum... É, eu consigo pegar já, então. Mas por aqui a gente não faz a menor ideia pra que serve isso aqui. Mas, ok, não sei o que tem pra pegar, então eu vou pegar, fazer o quê? Não, 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 vamos agora não. Tá, eu tenho que ir lá pra cima, ver o negócio da estátua, né, que o Cyrus roubou. Um monte de xingalax aqui, aí vai aparecer o Baron, vai me dar um thud. Thud! Ai, ai, tá, ele vai falar da estátua, vai me levar pra lá. Só que vão ter roubado a descrição da estátua do Pauker, né, é do Pauker mesmo. E ele vai falar, ainda bem que eu já decorei a parada, né. Aí, ó, o Cyrus vai lá e vai roubar a placa. Ok, hein, tchau, Cyrus. Beleza, Barry. Tchau, querido. Ah, não, não é o Barry que decorou, né. É lá, foi tirado, mas a criança falou que decorou. Alguma pessoa, assim, falou que decorou o negócio. Enfim, agora a gente volta, né, pra poder ir lá pra Gardena e a gente vai encontrar a deusa no caminho. Exatamente. Ai, meu Deus, eu ia ter zúbia, minha maravilhosa. Sim, isso é uma Pokédex, minha querida. Sim, tia, maravilhosa. Sim, pode lembrar do meu nome, minha querida. Porque a gente vai passar o resto das nossas vidas juntas. É, uma treinadora igual a minha, né, querida. A diferença é que eu não sou a campeã de ensino, né. Obrigado pelo cut, tá. Vai lá, Cíntia. Gostosa. Gostosa. Ai, povo, eu não resisto a Cíntia, cara. A Cíntia é maravilhosa. Deixa eu já até ensinar aqui já pro Bivarel. Acho que ele aprende, né. Ele aprende, né. Fala que ele aprende, pelo amor. Ok. Pode aprender aí, meu querido, que você tá aqui pra isso. Você tá aqui pra aprender golpes. Que eu não pretendo usar. Vai lá, querido. Ok. Agora ele sabe o cut, a gente tem que ir lá na Gardênia, né. Vamos ganhar da Gardênia, então. Gardênia, minha flor. Vamos defender. Derrotou o Barry já, né. Ou melhor, o Barry derrotou ela já. Ok. Eu ia colocar o palmito, mas eu vou deixar o Wukong. Porque o palmito tá upado no entalo já, mano. Tá bastante upado. Bem mais que o Wukong, né. Então vamos treinar o Wukong um pouquinho. A Gardênia é do tipo planta, caso você não saiba. E nesse ginásio aqui, a gente é obrigado a derrotar todos os treinadores. Pra conseguir seguir em frente. O que não é um problema pra mim. Na real, até prefiro assim, né. O jogo deveria obrigar você a lutar mais vezes. Cherubi. Beleza. Rebeu a água. Flamio Will. Ó. Super efeito do Cherubi. Cherubom. Ok. Tandam. Rosélia. Ah, galera. Eu tava vendo lá quem... Eu deixei o Chelos aí. Mas ainda tá em enquete, tá. Vocês preferem o Chelos ou preferem o Fluxo pra água? Porque, assim... Eu coloquei o Chelos por agora porque pelo menos ele pega um tipo secundário, né. Que é o Terra. E isso dá imunidade a ele ao elétrico. Que seria uma fraqueza do tipo aquático. Porém, ele toma 4 vezes de grama, né. Mas ainda assim, ele só tem uma fraqueza. O que é muito bom. Mas aí eu deixo com vocês. Se vocês preferirem o Fluxo ou o Bweezel, posso colocar ele também. Ou então ir usando os dois. Falaram do Galade no último slot. Eu curti a ideia, galera. Eu não usei o Galade. Eu nunca usei o Galade. Ia ser muito da hora. Mas eu deixo nas mãos de vocês. Porque eu sei que vocês também adoram o Lucario, né. Mas o Galade seria uma opção interessante. Interessante pra psíquico lutador, né. Tudo bem que a gente já tem um lutador. Mas não tem problema. Eu também vi a gente falando de... De... Como é que é o nome dela, mano? De Frozless. Frozless também é bacana. Se não, tem muito Pokémon da hora, cara. Esse é o problema. Tem muito Pokémon legal. E infelizmente só tem 6 espaços no time. Mas eu deixo vocês decidirem aí, cara. Galade, Lucario. É... Gabite o pessoal pediu também, né. Garchomp, no caso. Um... 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 Frosless. Daskin Noir eu acho que não dá. Apesar de que seria uma maravilha também usar o Daskin Noir. Não dá por causa das trocas, né. O Daskin Noir é evoluir por troca. O Glyscor também seria muito bom. O Mivyion. O Mivyion é maravilhoso. Nossa, galera. Tem muito Pokémon legal em Sinu que dá pra usar. Mas eu realmente não lembro quais que evoluem por troca, não. Se eu não me engano, o Mivyion não é por troca. Ele é upando um level seguindo o Rage of Fing à noite, né. E a mesma coisa é o Glyscor. Se eu não me engano. Eu não me lembro exatamente como. Eu acho que é isso. É ok. Cara, é muito Pokémon foda, né, velho. Sinu tem. Vamos lá. Cara, a Gardenia. Eu acho ela muito maneira, cara. O jogo deveria ter mais... É, de leaders que usassem iniciais, cara. Eu já vi... Eu vi poucos líderes de nazismo iniciais na minha vida. Que é meio triste, cara. Ou seja... Tipo, é até uma... Um registro, né, na Dex. Mas é legal ver. Porque os iniciais, eles parecem tão únicos. Mas na real, eles não são tão únicos assim, né. Eles são só Pokémon que são dados pra gente. Tipo assim, ah, é ideal você começar com esse aqui, mas... Não necessariamente você precisa começar com ele. Assim, nos jogos, pelo menos, você é obrigado a começar com eles, né. Mas... Não significa que os iniciais são únicos assim, sabe. Deveria ser possível encontrar iniciais no mato, essas coisas. Porque senão, todo treinador deveria ter um inicial, não? Todo treinador de todos os tempos deveria ter um inicial, então. Digamos assim. Ela, se eu não me engano, ela tem o Turtwig, né. Ela tem o inicial. Ela tem a Roserade. E eu não sei qual o outro. Deve ser Shein. Sei lá. Porque o treinador aqui tem o Cherubi, então ela deveria ter Shein também. Só tô usando o Kong, galera. Por causa do level mesmo, tá. Porque senão eu usaria o Staraport bem tranquilo aqui. É, ela é Shein mesmo. Então o último é a Roserade. Shein usou Medical Leaf, beleza. Pelo menos usou Saniday, né. Acho que ele ficou com receio de usar Saniday, porque... Por mais que ajudasse ele, ia me ajudar mais. Porque ele perderia as defesas e me aumentaria nos meus golpes de fogo. Acho que por isso que ele não usou Saniday, Shein. Muito boa, Gardener. Tentativa de me enfraquecer. Ó o Roserade aí. Ela acabou ainda. Calma, tô ligada. Esse é um Roserade maravilhoso. Queria um também, né. Mas o meu não evoluiu ainda. Não virou nem Rosênia. O que ela fez? Citrusberry. Stansport. Puta merda. Provavelmente a H dele vai usar uma Potion agora. Eu acho que ela vai usar uma Potion. Então eu vou trocar pro Palmetto. Porque o Palmetto não tá paralisado, né. Enquanto... É, já deu um Intimidate legal ainda. Não que eu acho que vai fazer alguma coisa, mas... Olha só, não usou Intimidate. Intimidate não, não usou Potion. Ok. Wing Attack. Caraca, como é que a Roserade foi mais rápida que eu? Eu sou um fucking Staraptor. Starivia, quer dizer. Staravia. Não tem problema, não. O Kong e o Popo 24. Tranquilo. Amazing. You're very good, aren't you? Yes, I am. Tá, vamos. E agora eu vou poder usar o Cut. Eu poderia voltar pro Old Chateau. Tá ligado? Old Chateau. Mas acho que eu não vou lá agora. Porque... É melhor ir pra lá à noite, né. Porque indo pra lá à noite... A gente consegue o Rotom. Old Chateau, pra quem não sabe... É aquele lugar lá que tem a... Que a... Que a... No episódio do Generations... Que a Cheryl... Foi parar lá com a Chancin, né. Lá na floresta. Tem lugar zoadaço lá, né. Eu vou ver essa Pokébola que tem aqui. Que eu não... Não peguei antes. A Super Potion. Tranquilo. É... E agora? E agora eu vou vir aqui. A Cintia me deu o ovo ou não? Não tinha alguém que me dava um raio de um ovo, cara? Eu acho que era a Cintia mesmo que dá um ovo, não? Eu não vi se ela me deu o ovinho. Deixa eu ver aqui. Eu não pensei se ela... Se eu tô com um ovo. Legal. Não vou ver assim, não, né. Não, não peguei o ovo. Oxe, como é que eu pego aquele raio daquele ovo, então? Da Cintia, cara. A Cintia não me entrega um ovo de... Togia Pi? Ou é só depois? Deixa eu ver se eu vim pra cá, não? Cadê a Cintia, cara? A Cintia não vai me entregar o ovo de Togia Pi? Não vai, né? Tá, tem um mato aqui. Eu não quero vir pra cá. Não agora. Vamos seguir a história, então, né? Tem a galerinha aqui do Team Galactic que tomou um lugar aqui, né? Mas antes de ir pra lá, vamos pegar essa Pokébola que tá aqui. Ó lá pro Barel. Corta isso aí pra mim, no Barel. Deixa eu ver se tem coisa pra cá. Não. Ok, uma Pokébola que é um TM Thief. Beleza. Se eu não me engano, foi só na sexta geração que as CMs pararam de ser consumíveis. E aqui vai estar o Lucker, né? Disfarçado. O Lucker é muito louco, né, mano? Ó lá. Aí ele tira a roupa na frente de todo mundo, né, mano? Do Team Galactic. Parabéns aí pro Lucker, inclusive. Como estragaram o disfarce? Você tira a tua roupa na frente geral e todo mundo ignora. Mas pra que você tá disfarçado, Lucker? Olha só, eu entrei aqui tranquilo. Deixa eu colocar o Sinks e a Sheila pra começar. Pra eles poderem ganhar uma XP a mais. Deixa eu falar com vocês aqui, ver se eu ganhei alguma coisa. Tá, não. Então vamos pra cá, né? Já que tem dois carinhas defendendo aqui, imagino que seja o caminho certo. Apesar de que tem outra escada ali, né? Ou então aqui não é o caminho certo e eu fui enganado como trouxa. Porque é uma boa opção também, né? Ok, eu comecei com o Sinks, né? Muito bom. Tomar o intimidante do Sinks, os dois Zubat. Olha aí, galera, que bonitinha a diferença da fêmea pro macho nos dentinhos do Zubat. Eu acho muito legal esse negócio de diferença de fêmea e macho. Vou atacar a fêmea com você e o macho com você. Vai, Sinks! Isso aí, Sinks! Eu imagino que a fêmea não vai morrer numa só. Mesmo com dois levels acima. Ela não vai morrer numa só, pelo menos deu confusão. Tá ótimo. Eu vou manter a Shayla atacando a fêmea e o Sinks vai pro Stank. Ou, na real, eu vou usar uma de Bomb no Stank pra poder dar super. E o Zubat eu ataco com o Spark. Melhor, né? Muito melhor. Cara, músicas de batalha de Pokémon são muito boas, cara. Incrível. Eu errei uma de Bomb? Putz. Ou ele não atacou ainda, porque ele é mais lento que o Stank. Pode ser uma boa, né? Porque imagino que... É, agora ela errou mesmo. De qualquer maneira, ela errou mesmo. Mas vou manter uma de Bomb ali e Spark aqui. Fenty Attack. Min. Ok. Não. Não, 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 não. Sim. Eu não sei se a gente ataca com prioridade, mas ela foi mais rápida mesmo que o Sinks. Ok. Clemear o Fainted. Tá, dessa vez ele errou. E eu acertei. Pronto. Não matou ainda assim, mas tá bom. Vou mandar só uma de Slampe agora e... E um Tackle. Vai. Só pra poder finalizar mesmo e não gastar muito PP, né? Vamos lá. Sheila subiu de nível. Eu não faço a menor ideia de quanto ela vai evoluir pra Gastron. Deve ser lá pro level 25, 30, sei lá. Geralmente é entre 25 e 30, essa galera assim. Vamos lá. O que que tem aqui? Uma Pokébola e um carinha. Tá bom. Vamos enfrentá-la. O Tragank é outro Pokémon muito da hora, inclusive, galera. Pra gente poder colocar no time. Caraca, mano. O Sinou tem Pokémon muito da hora, mano. Sabe outro que eu queria também? O Drapion. Tá ligado? Aquele veneno Dark. Escorpião, grandão. Mano, o Sinou tem muito Pokémon foda, velho. Isso é um problema, mano. Eu não consigo decidir como usar no time. E eu usando aqui o Agarpulse no menino aqui. Nem visto ele tinha Dry Skin. Eu não sei que ele não tem, porque ele tomou dano mais. Deveria ter me ligado nisso, né? E usado o golpe de terra. Porque se ele tivesse Dry Skin, tava fodido. Vamos lá. Caraca, gente. É muito Pokémon legal, velho. A maioria é lutador, né? Inclusive, o Ducário. É... Galente. Aí tem o Kroagank, né? Já tem o Infernape. Imagina, mano. Dá pra fazer uma Monofight muito louca no Sinou. Quem sabe um dia. Nada? O Kanyu não quis o tá comigo? E você? Você luta. Cara, como é que pode essas músicas ser tão boas? Incrível. Waterpulse? Ok, ok, ok. Só mantém a Waterpulse, né, galera? Não quero deixar a Sheila lá nos trinks. Que ela up bastante. Acho que eu vou morrer agora. Não, não vou morrer. Eu não lembro se o Waterpulse tem chance de errar. Mas se errasse agora, tava na merda, né? Ok, o Team Galactic Grand foi derrotado. E eu vou voltar lá no Poké Center pra curar a galera. E meu povo, acho que era isso, né? E meu povo, acho que era isso, né? O que eu queria ir atrás desse videozinho aqui. Deu um tempo legal de vídeo, eu acho que já, né? Uns 20 minutinhos por aí. Então é isso, né, galera? A gente, no próximo episódio, vai terminar de derrotar o Team Galactic. E vamos ver se eu consigo resgatar o tiozinho da bicicleta. E conseguir a bike, né? Pra poder ir lá pra rota de baixo e pegar o Versus Seeker. Que vai me ajudar muito nas lutas, né? No treinamento. Eu posso também seguir pra rota lá da direita. Pra poder ir treinando um pouco os treinadores que tem lá. Tô treinando todo mundo em off. Mas sem entrar no MT Coronet. Que eu sei que tem no final da rota. Bom, povo. Então é isso. Então obrigado por ter assistido. Espero que vocês tenham gostado. Lembre-se de compartilhar do canal. Acompanhar. E eu não lembro como é que eu me despeço. Um beijo pra vocês, galera. Valeu aí. Não esqueça de ir lá na roxinha onde eu tô fazendo lives. Bem randomicamente. Então, não tem data ainda. Mas dá uma passada lá, tá bom? Um beijo. Tchau.